Olá, o baú dessa semana vai falar de algo muito próximo, na realidade de algo que aconteceu no mês passado, quando o Flamengo finalmente conseguiu contratar o Ronaldinho Gaúcho, depois de muitas vindas e vindas. E para falar sobre isso, nós trouxemos aqui o diretor de futebol do Flamengo, Luiz Augusto Veloso, nessa semana em que o Ronaldinho Gaúcho faz a sua estreia pelo Flamengo. O Luiz participou de praticamente toda a negociação envolvendo o jogador e tem alguma coisa para falar sobre isso, evidentemente. Tudo bem, Luiz? Tudo bem, é um prazer estar aqui para a gente conversar sobre essa passagem histórica do futebol do Flamengo. Eu tive o prazer, a honra, a satisfação de estar envolvido junto com um conjunto de rubro-negros liderados pela presidente e que eu acho que vai estar entrando para a história do nosso clube. Espero que não apenas pela chegada do Ronaldinho, mas pelos resultados que ele possa produzir. Essa história, na verdade, ela começa em 2010, em meados de 2010. Eu acho que em abril. Eu era apenas um torcedor, conselheiro, ex-presidente no momento. Mas o que acontece é que a presidente começou a se reunir com o Assis. A vi ali, a conversa começou ali, quando ela imaginou que a coisa estava ganhando consistência. O departamento de marketing se reuniu e criou o esboço do projeto, que acabou vingando, afinal, agora. O departamento de futebol sempre acompanhou isso, pelo que me contam. Marcos Braz, depois o Zilco e tal. E quando eu assumi... Bom, naquele momento, faltava um ano e meio para o fim do contrato dele com o Milan. Então, o desligamento do Milan era muito caro naquela oportunidade. E nem o próprio Milan e ele tinham amadurecido muito. Porque, afinal, eles resolveram acabar o casamento dele. E o Flamengo percebeu isso e, naquele momento, se esboçou um projeto e tal, mas que era financeiramente inviável, dada a questão da multa recisória. E aí, agora, no final do ano, a coisa se aprofundou. A gente tinha um esboço do projeto, a presidente foi obstinada. Ela bateu a luz nela de que era uma operação viável. E que ela estava diante da oportunidade de realizar um feito extraordinário, histórico. É, você sabe, essas coisas no futebol, você tem que acreditar. Eu confesso a você que, como rubro negro, durante algum tempo eu fiquei meio cético em relação a isso. Porque havia a história do desligamento do Milan, da multa recisória, né? Quer dizer, eu via isso, quem está de fora, com os olhos de quem vê uma façanha quase impossível de acontecer. Exatamente por ser um jogador muito caro, que está na Europa, que está jogando num grande clube europeu, que tem uma multa recisória muito grande, enfim. É, mas há seis meses... Mas depois, quando o negócio começou a ganhar o corpo, de verdade, eu passei a acreditar. É, não, primeiro hoje... E torcer também. É, claro. Eu acho que aconteceu, no caso nosso do Flamengo, aconteceu uma coisa, é que eu... Assim, é uma experiência muito legal, assim. Não foi uma contratação do futebol, não foi uma contratação da gestão da presidente, Patrícia Amorim. Vários departamentos se envolveram discretamente, ninguém quis ser protagonista de nada, cada um cumpriu o seu papel na hora certa. Ninguém atropelou ninguém. Quer dizer, quando a coisa... Eu cheguei na direção de futebol do Flamengo, junto com o Vanderlei. Nossa, acho que foi dia 3 ou 4 de outubro. No primeiro jogo do Flamengo, sob a nossa gestão, foi Flamengo e Atlético Goianiense em volta redonda. E a gente não contratou um técnico. O Vanderlei é uma pessoa do futebol, ele pensa o clube, ele está obstinado com a questão do CT, por exemplo. Ele pensa... Ele está integrado inteiramente hoje ao Flamengo nos seus vários projetos. Mas ali, o que eu fiz? A gente fez uma reunião com o departamento de marketing e, durante a reunião, o vice-presidente Henrique Bruno e o gerente Harrison Batista, colocando as várias ideias e tal, levantaram a ideia, o projeto da vinda do Ronaldinho. E, na hora, ele... Ele falou, não, o Ronaldinho é outra... Ele percebeu não apenas a contratação do jogador, mas o que... Isso ia entrar para o Flamengo, que foi um sinal verde fundamental. Porque, a partir dali, o resto do clube, da gestão, ganhou uma... Com aquele movimento, ganhou uma... Um aliado importante. Porque a vida do Vanderlei ajudou também. Eles já trabalharam juntos e isso implicou... Tanto que, no processo, nós colocamos os dois para conversar. A gente... Foram vários capítulos, vários... Ele lançou o Ronaldinho nessa versão. Ele lançou e... Copa América 99. Claro. E quando, na famosa reunião que as pessoas comentam hoje, que eu ouvi no Copa da Bana Palace, foi a primeira vez que nós conversamos diretamente com o Ronaldinho. E ele fez perguntas... Ele perguntou sobre o plantel, eu tive que explicar o plantel, quais eram os projetos. Foi muito importante o projeto do Thiago Neves, porque ele jogou com o Thiago Neves em Pequim. E ele, na hora, falou... É um cracaço. Vai ser uma grande contratação. Perguntou se ia receber em dia. Em função da questão da garantia financeira, eu faço questão de dizer que eu acho que uma das grandes sacadas do projeto foi a lucidez do Flamengo, do conjunto de setores do Flamengo, em buscar a parceria com a Tráfego, né? Que veio ser de dar consistência ao projeto. Eu acho que a gente notou, a gente teve muita humildade no projeto. Não adiantou, não é só o apelo de que a nação, o Flamengo, a nossa torcida, os 33 milhões... A gente teve que traduzir isso em coisa... Em seriedade, em consistência no projeto, quando a gente trouxe a Tráfego, que é uma das maiores agências de esporte do mundo e do Brasil. Quando a gente fez os... Quando a gente procurou o Milan, na reunião com o Gagliani. Enfim, eu acho que a gente, ao contrário dos concorrentes, a gente se preocupou com o conjunto e menos com o apelo emocional. Agora, o desejo dele de vir para o Flamengo também foi... Ah, eu acho que no final... De uma importância ao Flamengo. Eu acho que ele e o Assis se convenceram de que o lugar para eles... Eu acho que a grande questão para o jogador, na etapa de carreira em que está o Ronaldinho, é ele ser feliz jogando... Quer dizer, com a bola você percebe que ele é o momento mais feliz da vida dele, no treino, no vestiário e tal. Porque, de alguma forma, ele é jovem, tem 30 anos. E por isso, claro, e por isso que o projeto não é um projeto... A gente acredita que o Ronaldinho vai...